Graças a Deus, sempre damos graças a Deus por tudo quanto nos é concedido realizar, fazer, viver. Dar graças a Deus é valorizar, valorizar aquilo que se tem, pois tudo pertence a Deus e nos é concedido para que possamos usufruir bem, nos capacitando a ter cada vez mais. É necessário valorizar cada momento da própria existência, pois o melhor momento da sua vida é o momento em que estar a viver, não é o amanhã. Não se sabe o que irá acontecer amanhã, mas sabe-se claramente o que está acontecendo agora. Então é necessário o agora ser muito bem vivido, muito bem aproveitado. Observamos diversas pessoas que estão em um ambiente, o corpo, mas a mente não. Estão presentes dentro da casa espiritual, mas a sua mente não está presente. Diante das dificuldades que se tem, a mente vaga, vai longe, pensando em tudo o que ainda tem que fazer. Mas tudo o que você tem a fazer lá adiante depende de agora. Se agora não for bem vivido, bem aproveitado, pode ser que o amanhã não exista. A graça de Deus é viver a cada instante com toda a potencialidade deste momento. Quando você realiza uma coisa onde está totalmente presente, colocando ali todo o seu direcionamento dos pensamentos e os seus sentimentos, aquilo que faz trará o resultado para o amanhã. Mas quantas são estas pessoas que executam o seu trabalho, as suas tarefas, mas não fica presente? Faz por obrigação. Eu tenho o que fazer? Porque eu ganho para isto, eu vou fazer. Não gera a energia necessária. Não tem sentimento, não tem raiz, não tem força. Aquilo se acaba rapidamente. O que nós ensinamos é aquilo que aprendemos e praticamos e vemos o resultado. Quando damos graças a Deus, é porque acreditamos que essa graça de Deus existe no momento em que eu estou a viver. A graça de Deus se faz presente agora, pois foi essa graça que te trouxe aqui. Pois é o melhor lugar onde você possa estar, para poder receber aquilo que precisa, para que o amanhã seja repleto desta mesma graça de Deus. Sabiamente o Cristo diz, quem é fiel no pouco, terás o muito. Mas quem não sabe valorizar o pouco, até mesmo o pouco que se tem, é perdido, é retirado, está lá nas suas parábolas, retira-se aquilo que não se sabe valorizar. Nós perdemos aquilo que não sabemos dar valor. Mas quando damos valor no que realmente tem de valor, multiplica-se. O maior valor que se tem na vida é a vida, é viver e viver bem, aproveitando cada instante. Pois tudo que você precisar, o Pai Celestial irá te dar. Creia, pois o Mestre disse que estaria conosco todos os tempos, todos os dias até o fim dos tempos, todos os dias. O Cristo nunca jogou palavras ao vento. O Cristo nunca mentiu. E ele afirmou que estaria conosco todos os dias, no decorrer de toda a nossa eternidade. Precisamos analisar se nós estamos presentes diante de Cristo, diante de Deus. Como diz nosso irmão Bezerra de Menezes, o que há de Deus em nós? O que há de Cristo em nós? O que há de Cristo no que eu penso? O que há de Cristo no que eu faço? Uma análise simples que nos ajuda a manter a nossa mente alerta, a nos manter diante de Deus, a receber estas bênçãos de Deus, a estar sempre agraciado com o amor de Deus. Esta é a vontade do Pai Celestial para cada um de nós. Então que façamos a nossa parte, que mantenhamos a nossa mente elevada, dando valor a tudo o quanto Deus nos concede viver, Deus nos concede ter, Deus nos concede vivenciar. Pois a graça está agora, aqui, neste instante, neste momento, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, a graça de Deus está em ti. Deus bendiga a todos. Graças. Aplausos.